O Reino Unido deve ficar na União Europeia ou sair da União Europeia? É esta a pergunta a que os britânicos respondem no referendo de 23 de junho, cujo resultado conheceremos um dia mais tarde. Membro da União desde 1973, passados dois anos já o país questionava essa participação através de um referendo onde venceu a opção de ficar. Mas desde então muita coisa mudou. A integração aprofundou-se, surgiu a moeda única, mais países aderiram e muitas decisões são tomadas em Bruxelas, coisa que faz crescer o eurosceticismo dos britânicos, encarnado pelo Partido da Independência, UKIP, mas também por partes do Partido Conservador, que está no poder há seis anos. Foi isso que levou o Primeiro-Ministro David Cameron a convocar este referendo. Os defensores do Brexit, isto é, da saída, queixam-se de um déficit democrático da União, do excesso de burocracia e regulação e da perda de soberania. Acreditam que seria mais fácil controlar os fluxos migratórios fora da zona de livre circulação da União Europeia. Já os que preferem ficar dizem que essa imigração tem vantagens económicas e que, embora o Reino Unido pague mais do que recebe para o orçamento comunitário, isso é compensado pelos benefícios políticos, económicos e de influência mundial ao fazer parte de um bloco de 28 países. Avisam que sair do mercado único teria custos avultados. Quando prometeu o referendo, Cameron disse que ia renegociar os termos da participação britânica na Europa, mas só conseguiu uma parte do que exigia. Um reforço dos Parlamentos Nacionais, a exclusão do Reino Unido da União cada vez mais estreita e limites aos benefícios que os imigrantes podem receber. O governo acredita que assim vale a pena ficar, mas alguns ministros estão contra. E a favor do Brexit está também Boris Johnson, uma antiga autarca de Londres que, dizem alguns, gostava de ficar com o lugar de Cameron caso este perca o referendo e venha a demitir-se. É muito difícil prever as consequências da saída, uma vez que nunca aconteceu com nenhum país, apenas com alguns territórios. O Tratado de Lisboa prevê um prazo de dois anos para negociar esse processo e, em teoria, o Reino Unido poderia ficar na Zona Económica Europeia mesmo depois disso, embora obrigada a seguir regras em cuja elaboração não teria uma palavra a dizer. O quase certo é que haveria um período de dúvidas, retração do investimento, agitação económica, que assusta muito as empresas e multinacionais que estão sediadas em Londres. E também países como os Estados Unidos e a China, ou instituições como o FMI e o G20, que já vieram dizer que preferiam que tudo ficasse como estava. Há outro risco interno, o de repetição de um referendo independentista na Escócia, caso o Reino Unido vote pela saída, mas a maioria dos escoceses prefira a permanência. A Primeira Ministra escocesa, aliás, já alvitrou esse cenário. Falta pouco tempo para sabermos os resultados, a única certeza agora é que as sondagens dão conta de um povo cada vez mais eurocético. E aí Legenda por Sônia Ruberti